Eu acho que cabe na minha. Se caber na minha, vai ficar comigo. Eu gostei boi dessa capa também. É para iPhone 11 Pro. Hoje eu quero vos mostrar o que eu acabei de receber de Singapura. Sim, eu já abri e uma delas tá aqui, tá aqui já, quem já deu conta, tá aí. São capas de telefones. Acabei de receber, são quantas capas mesmo? Umas, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. A décima é essa que está aqui, que eu estou a utilizar já no meu iPhone. E eu gostei boi dela, disse não, vou ficar com ela. São capas que eu recebi da Singapura. Vale muito a pena. E quem estiver interessado, já sabe, é só entrar em contato conosco e a gente vai mandar com o Motoboy, onde você está, para receber a tua capa. Ou se calhar, se eu tiver passado nas suas imediações, eu mesmo posso levar a capa para você. Está a custar sete mil quantas com direito à entrega. Cada capa desse. Ah, mas venha, essa capa é dois mil e quinhentos na rua. Sim, eu também já comprei capa de dois mil e quinhentos na rua. Vá lá e compra. Essas capas são mesmo, são muito fixas. Personalizadas, deixa eu vos mostrar como é que estão. Tem essa, essa aí de quê? Essa é para iPhone X, XS. iPhone X e XS, essa que está aqui. Essa que está aqui, é para iPhone, também XS. XS, viram duas, X e XS, cabem ali. Aqui tem para iPhone 11, essa é igual a minha. Deixa eu vos mostrar aqui a minha. A minha capa é essa. Está vendo? Já estou a utilizar aqui. Está vendo? Está aqui a utilizar. É mesmo um bué fixe. Bué fixe. Eu curto o bué dela. Está dope. E tem essa, essa aqui. Olha, se eu tivesse, se eu tivesse mais calma e escolhesse para mim. Esse é para o iPhone 11 Pro. Está vendo? Está aqui, 11 Pro. Acho que eu vou ter uma dessa, mas cabe na minha, né? Cabe na minha, não? Não, não cabe. Eu acho que cabe na minha. Se cabe na minha, vai ficar comigo. Eu gostei muito dessa capa também. É para iPhone 11 Pro. Temos também essa capa que está aqui. Também é bonitinha. Também é para 11 Pro. É de Sam. É igual. Não, essa não cabe na minha, porque essa é 11 Pro. Não cabe na minha. De conta aqui. Não cabe. Quem tem iPhone 11 Pro, que capa, olha aqui. A capa que está disponível é essa. São capas mesmo, bué, 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 diferentes. Não são capas que você vai encontrar aí na rua. Ah, Vinácio, eu vivo perto da tua casa. Eu também estou no Zango. Quanto é que você pode me vender? Ah, 5.500, quantas? Você leva uma capa dessa? Já? 5.500. Tem. Tem também essa. Para iPhone. Esse aqui. Esse é para o XR. Está vendo? A capa bem bonitinha. Tem. Esse é para iPhone X, XR. Tem. Tem também essa capa para iPhone X e o XS. Essa que está aqui. Sei que vai escalar. Ah, não vai dever ver aqui. Acho que aqui vai melhor. Já. Eu vou deixar as imagens. De todas essas capas. Na. Num link que está aqui na descrição desse vídeo. No site você vai conseguir ver melhor. E também vai ver lá todo o meu. Vai ver lá também o botão do WhatsApp. Que é para você entrar em contato comigo. Caso você tiver interesse. Tem esta também. Tem essa capa também. Essa é para iPhone 12 Pro. Essa que está aqui. São as capas que estão disponíveis. E a última. Essa que está aqui. É para o iPhone 7 Plus. E o 8 Plus também. Quem tiver 7 Plus ou então 8 Plus. Também pode comprar aqui. Tem essa capa também. Porque tem pessoas ainda que tem essas capas. Então são as capas que estão disponíveis. Todas essas são essas capas. Esses telefones. São os tão disponíveis. E quem tiver interesse. É só entrar em contato conosco. E a gente vai fazer chegar a capa para você. Coloca ali filho. E é isso, né? Eu estou muito feliz. Porque são capas que realmente fazem toda a diferença. Quando você coloca no teu iPhone. E chegaram aqui. E quem está a viver no Zango. Pode comprar a 5.500 Kwanzaas. Porque ele vai ter que vir buscar. Aperta da minha casa. Então ele vai pegar o táxi dele. Vai vir buscar. Quem está distante. Vai ser 7.000 Kwanzaas. Porque 1.500 Kwanzaas. Vamos dar no Motoboy para levar. Em qualquer parte de Luanda. E é isso, né? E está aqui o meu telefone. São muito boas. Eu gostei bastante das capas. E por outras por serem transparentes também. Epa. Tem mesmo outro nível. A outra minha capa que eu utilizava. De 2.500. O que é que fez? Ele começou a criar tipo... Tipo, ele entrava um pouquinho de poeira e areia. E rustia. Estava a tirar o... Como é que se chama isso? A tinta, né? A tinta, que sei... O verniz do próprio iPhone. Então, eu decidi também tirar uma capa. Porque essa capa promete que não dá esses problemas. E desde que estou a usar, o meu telefone parece novo ainda. Agora, o que eu preciso fazer é trocar a minha película. Daqui do telefone. E colocar uma outra. E ele vai manter como um iPhone novo, 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 novo. E é isso, pessoal. São os produtos que nós temos hoje aqui a oferecer. Chegaram... A semana antepassada havíamos recebido alguns. Vendemos todos. Essa semana vendemos todos também. Que recebemos a semana passada. E hoje voltou a chegar essas capas. São diferentes. São personalizadas. Você não vai encontrar alguém com uma capa igual à tua. A menos que vocês compram da minha mão. Porque o designer que vem lá, eu escolho da fábrica. E são mesmo designers bonitinhos. Quem tiver interesse, é só entrar em contato com esse número que está a aparecer aqui na tela. Esse está aqui na tela. E você vai ter acesso a essas capas. Transferência bancária. Você pode fazer a transferência na conta empresa. Que é a tua andala. Comércio e serviços. E você vai poder ter um comprovante. Se nós não fizermos chegar o teu produto na tua casa. Está tudo entendendo? Ou então, na tua mão. Você vai falar. Não, é a empresa tua andala. Está aqui resistada. Você pode mudar. Você consegue nos localizar. Não é a mesma coisa que fazer negócio com uma pessoa singular. Está tudo bem. É bem, bem, bem diferente. Então, está aí. O produto. Nesse momento, só temos disponibilidade para nove capas. Eu não creio que vai chegar até a próxima quarta-feira. Eu estou a gravar esse vídeo na sexta-feira. Hoje mesmo também vou mandar. E espero que vocês tenham interesse nessas capas. E vai valer a pena. E tipo, você chegou mesmo numa banda. Exê, essas capas diferentes. Nunca vi. Vocês vão ver? São essas. Estamos juntos, então. Para quem quiser ver mais as imagens. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. E é só ir lá. E você vai ter acesso às imagens de cada capa. E com a referência do iPhone. Estamos juntos. Valeu. Um forte abraço. E nos vemos no próximo vídeo. Bye. Tchau. Tchau.